Muito bem, gente. Na dica de hoje vamos falar sobre um filme que deveria ter sido mais bem conhecido no cinema, um filme que foi lançado há pouco tempo nos cinemas e nas locadoras, que eu acho bem legal, que é Operação Overlord, produção do J.D. Abrams, que é o cara que criou Lost, entre tantas outras coisas. J.D. Abrams é um produtor consagrado, que é um filme muito legal. Antes de falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal para curtir pelas nossas dicas de vídeos, os nossos gameplays e vamos falar da história. Operação Overlord é uma subprodução, produção de primeiríssima linha, que conta a história da invasão, da abertura da Segunda Frente da Guerra na Segunda Guerra Mundial, que é a invasão da França. Só que um comando aliado tinha que ir até uma torre controlada pelos nazistas e destruir essa torre. Era fundamental para que o plano da invasão da França, na Normandia, desse resultado. Só que depois de uma série de circunstâncias, uma série de batalhas, eles vão naquelas vilas da França, conhecem a menina da resistência, várias situações acontecem, conhecem um coronel alemão que é terrível, cara extremamente cruel, eles chegam a essa torre e descobrem que vão lutar com algo além do natural. Os nazistas desenvolveram uma espécie de super-souro que deixa os soldados como super-soldados, só que os caras bestiais, quase zumbis, umas coisas assim horrendas, monstruosas. E eles agora vão ter que lutar contra aquelas criaturas, dar cabo daquilo e fazer a missão. E toda a coisa começa a desenrolar a partir daí. Então o filme que começa como filme de guerra e um filme bem feito, de guerra, com as batalhas, com as tensões, com as situações, de repente vira um filme que tem monstros, criaturas, super-souro, aquela coisa da ciência nazista obscura, e muda o conceito do gênero do filme. E é um filme que se leva a sério. Os atores enfrentam aquela situação, como os personagens, aliás, não os atores, os personagens enfrentam aquela situação com seriedade, ele não descamba em nenhum momento para o deboche ou para o ridículo. Ele leva aquela situação toda a sério e te convence, é muito legal. Então é um filme muito ágil, muito divertido, que brinca com gêneros. Brinca, entre aspas, porque a história se leva realmente a levar da série. Cria vários personagens bem interessantes e tem um desenvolvimento, um ritmo muito legal. Operação Overlord, que é um filme novo e deveria ter sido mais conhecido, deveria ter sido mais divulgado, mais visto. Vale a pena comentar, vale a pena assistir. Se for o teu estilo, aquele filme de ação bem legal, bem divertido, aquele cinema, é ágil, vale realmente a pena assistir. Produção é ótima, é cheia de bons atores e uma história que está muito legal e muito bem contada. Não deixe de curtir nossas dicas aqui no nosso canal sempre. Até a próxima.